Shopping 25 de março, esse lugar você já está cansado de conhecer, na rua Barão de Duclar 181 Nós vamos agora para o Back Center e depois para o Cosmetic Center, o verdadeiro supermercado americano E como ele não para de falar um minuto só, olha, vamos lá para o Back Center? Vamos!